Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine, tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor, amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. Salve Maria Imaculada, e que viva Cristo Rei, que Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. Hoje eu quero aqui denunciar uma situação que ocorreu no Brasil todo. As chamadas Missas Afro, por conta do dia da conscientização negra. No entanto, eu preciso aqui esclarecer que esta questão de Missa Afro não se trata de algo católico que se faz na África, mas sim algo inventado no Brasil, que coloca elementos de religiões ocultistas, quimbanda, urbanda, candomblé, dentro do catolicismo. Isso não faz parte da tradição católica, isto não está previsto em rito algum, isso também não vem da África, é algo brasileiro. Então, isso não se trata de inculturação. É outro nome. O que é? Sincretismo religioso. Querer misturar as religiões. E isso nós não podemos aceitar, porque o que é católico é católico. O que é? De uma religião que não é católica, seja ela qual for, não podemos inserir. Eu iria falar a mesma coisa se fosse para querer inserir elementos do budismo, elementos dos muçulmanos, elementos do umbanda, do quimbanda, qualquer religião aí que não é católica. Nós não podemos misturar as coisas. O que eu quero trazer aqui é uma situação que ocorreu. Eu até fiz um vídeo ali, tentando ofuscar as pessoas. Por quê, meus irmãos? Porque o padre até eu poderia mostrar o rosto. Mas as pessoas que promovem isso, os negros, das pastorais afrodescendentes, que promovem esse tipo de situação, eles não têm conhecimento a respeito do catolicismo na África e também não têm conhecimento dos ritos católicos, como é previsto. Então eles fazem isso com uma boa intenção, porém, eles não têm noção que isso não faz parte do catolicismo. Tem a boa intenção, mas não faz parte. Não pode ser feito. Então eu quero colocar aqui uma situação que ocorreu em Minas Gerais. Eu recebi, gente, situações ocorridas no Brasil todo. Mas eu quero trazer especificamente essa daqui porque a dança foi muito exagerada, algo totalmente exagerado. Você pode até colocar no vídeo se você concorda com isso. Se você acha que pode fazer esse tipo de dança dentro da igreja. Então eu vou trazer essa situação aqui da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Araguari, Minas Gerais. E o paróquio lá é o padre Vladimir de Souza Silva. Vou colocar o vídeo aqui. Minas Gerais 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 Amém. Isso aqui, meus irmãos, parece algo, algum ritual aí de umbanda, de um candomblé, mas não parece algo católico, porque de fato não é. Isso é um sincretismo, mais uma vez eu digo, isso é um sincretismo religioso, tá? Para comprovar isso, eu fiz ontem um vídeo até alertando sobre essa questão e teve uma irmã lá de Angola que comentou aqui e eu quero colocar, ler a resposta dela para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Olha o que a Catiana Jacinto comentou no YouTube. Sou angolana e sempre que escuto religiões de matrizes africanas, eu me pergunto que religiões são essas? Aqui, nós chamamos a isso ocultismo, e não é para nada bem visto aqui. Quimbanda, umbanda, isso tudo aqui não é para bem visto. Assim, que não entendo isso. Sou católica de berço, tão de berço que só aprendi a palavra protestantismo nos meus 35 anos, quando minha família deixou a católica para virar em pentecostal. E começaram a me chamar idólatra e eu nem entendia por quê. E agora, que eu estudei a fundo a doutrina da igreja, só consigo responder... Já consigo responder a doutrina da igreja, já consigo responder e defender a minha fé. Mas, a sério, não entendo essa necessidade de trazer essa moda à igreja. Então, esta aqui foi a palavra de uma negra, angolana, todo o meu respeito e admiração, irmã, por você nos mostrar a verdade. E é isso. Não... Isso que é feito aqui no Brasil não existe na África. Então, isso é algo que tem no Brasil. Mas, eu desafio, eu desafio algum padre, algum leigo a me mostrar na Sacro Santo um concílio ou na Instrução Geral do Missal Romano, algum local que está escrito lá Olha aqui, vamos dançar, vamos fazer batucada no meio da missa, vamos fazer sincretismo religioso no rito católico. Eu quero que me mostrem. Se mostrar, eu apago todos os meus vídeos com críticas aqui no canal e nunca mais aponto nenhum erro desse e nunca mais gravo a respeito desse tema sobre essas missas enculturadas e ainda faço uma desculpa pública aqui no canal. Mas, primeiro, tem que me mostrar nos documentos da igreja onde está previsto que se faça esse tipo de situação para nós aqui no rito romano católico que nós temos, que é o que nós seguimos. Quero que me mostrem. Se me mostrar, aí eu até faço a retratação. Mas, enquanto isso, isso é errado, isso não é católico, não é enculturação, mas sim sincretismo religioso. Isso está provado. Na África não tem isso. Então, como que pode ser uma tradição que vem da África, essas missas enculturadas com sincretismo, se na África não existe? Ou seja, é uma invenção tupiniquim. É uma invenção brasileira. E não faz parte da igreja católica. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei!